Oi, meus amores, como vocês estão? Estou aqui para gravar hoje para vocês Carla, do LSJ, que foi um grande sucesso, né? Uma música muito boa da época. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá! Eu tentei te levar aos poucos para você lutar E eu, bem onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei A mão do seu me perdoa Vou calar Eu te amei Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol Desce a toda Eu te amei Oh, cara 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 Eu te amei Eu te amei